Salve, salve, família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Mas você acha que, por um acaso, se Deus colocasse você na presidência, você acha mesmo que lá você... Não é a mesma coisa que ser um deputado federal? Você vai estar atado pelo sistema, não importa o quão porra puro você seja? Meu irmão, na verdade, é uma cadeira executiva, a cadeira é tua, a caneta tá na tua mão. O negócio é você não fazer parte do sistema. Vou citar o exemplo agora, o Bolsonaro, por exemplo. Bolsonaro, em 2017, ele sentou com a família Rockefeller. Ao sentar com a família Rockefeller, ele já não tem poder nem autonomia nenhuma. Ele já estava corrompido ali, entendeu, meu irmãozão? Estava corrompido ali já. E aí ele senta numa cadeira como todos os outros, entendeu? Se você olhar, se você olhar as pessoas que fazem parte do governo dele, não é diferente do governo da Dilma, por exemplo. O ministro da Fazenda da Dilma é o Joaquim Levy, quem estava presidindo o BNDES no governo do Bolsonaro. Joaquim Levy. Entendeu? Olha as pessoas do Centrão, o Ciro, o Nogueira, que está aí agora, onde é que ele estava no governo da Dilma, do Lula. Todos juntos, são amigos. É interessante que lá, observei uma coisa no Congresso. Todas as terças-feiras no Congresso tem a mesa do Colégio dos Líderes, onde as pessoas sentam para ver o que vai votar e o que não vai votar. Meu irmão, são amiguinhos, varão. Esse papo de esquerda e direita é mentira, para ficar enganando o povo. Entendeu? Você não vê ninguém querendo entrar ali para libertar o povo. Entendeu, meu irmão? Você vê que todos os políticos que passaram, desde Sarney até Bolsonaro agora, qual deles pediu uma auditoria da dívida pública, meu irmão? Qual deles peitou de banqueiros que estão sugando a nação o tempo todo? Quem tentou libertar a nação da colônia que nós vivemos, né, meu irmão? Estados Unidos comanda o Brasil há muito tempo, assim como a China agora está comprando tudo também. E aí, meu irmão, que eu acho que vão bater na mesa e vão falar assim, opa, está no momento de nós libertarmos o nosso povo. Vamos libertar o nosso povo, meu irmão. Vamos fazer algo transformador. E aí não é diferente Lula de Bolsonaro, entendeu, meu irmão? Como também outros candidatos que sentaram na mesa com eles. Mas quando você perguntou, e aí, Dacilo, está fazendo o que agora? Porque eu recebo vários convites para estar com eles. Mas qual vai ser a moral que eu vou ter para um debate, olhar para a cara deles e falar o que eles precisam ouvir se eu sentei na mesa deles? Entendeu, meu irmão? Mas às vezes não é legal sentar na mesa do cara, mesmo que você não concorde com ele só para conversar, talvez você consiga levar Deus ou Jesus para o coração dos caras? Conversar, eu converso com todos eles. Entendeu, meu irmão? Falar de Jesus para eles eu falo também o tempo todo. Não dá para compactuar com isso. Entendeu? É aí sentar e conversar e se compactuar, no caso. É isso aí. Eu estou falando fazer parte do governo deles. Entendeu. Sem poder transformar nada. Entendeu? E isso aí que é o problema. Entendeu? Eu não quero poder pelo poder. Eu não estou atrás de cadeira por cadeira. Eu verdadeiramente acredito ter soluções para transformar a nossa nação. E não tem nada a ver com revolução. E sim com evolução. Eu costumo dizer que, e é fato, o mundo espiritual domina o mundo carnal. É real. É real.